Você foi avisado, entrou nessa porque quis, acreditou na mentira, esculambou o país. Você foi avisado, entrou nessa porque quis, acreditou na mentira, esculambou o país. Espalhou o kit gay, mamadeira de piroca, quer destruir a maloca. Tocar fogo no quilombo, não aguenta pau no lombo, mas vive falando em guerra. Coitada da minha terra, que elegeu esse demente para ser o presidente da família e da moral. Com suas armas do mal, atirando contra a gente. Você foi avisado, entrou nessa porque quis, acreditou na mentira, esculambou o país. Você foi avisado, entrou nessa porque quis, acreditou na mentira, esculambou o país.